Galera, finalmente chegou o nosso Poco X6 Pro versão 12.512. Cara, esse aparelho tá sensacional. É o smartphone mais comentado do momento, né? O smartphone da Xiaomi mais desejado do momento. E essa é a segunda vez que eu compro, porque a primeira vez que eu comprei, comprei no Mercado Livre e os correios sumiu com o meu pacote, tá? Sumiu. Tive que esperar um mês pra receber o dinheiro, né? Recebi o dinheiro já, devolução. E agora comprei no AliExpress com estoque no Brasil. Galera, recebi super rápido também com frete expresso. E só pra você ter noção, paguei só 2.126, porque lá tem um cupom, né? Tem um cuponzinho, aplica o cupom, saiu por 2.126, então barato demais, muito top. Vou deixar na descrição tanto o link aí do AliExpress, como também da Amazon, tá? Todos com estoque no Brasil, beleza? Então, chega de falação, vamos fazer aqui o unboxing desse garotão. Olha só, vem um papelzinho aqui, né? Não posso cortar esse papel, depois eu vejo o que que é. Vamos aqui tirar ele, olha só. Aqui é só um papelzinho comprovando aí, né? Olha só. Vamos abrir aqui, meu amigo, eu tô ansioso demais, galera. Realmente, a galera pediu muito pra mim trazer esse aparelho aqui. Olha só, né? Cara, que sensacional. Poco X6 Pro. Olha aqui o nosso garotão, né? Não vamos deixar cair da caixa, não. Poco X6 Pro, tá? Olha só, a caixinha bem modesta e olha só, galera. Realmente, tá incrível esse aparelho, né? Vamos aqui, então, tirar ele da embalagem. Olha só. Vamos fazer aqui um leve corte aqui e puxar, então, esse plástico assim, né? Então, galera, já adianto aí que chegou super rápido, tá? E a galera tava pedindo muito, muito pra mim trazer esse conteúdo aqui no canal. E, então, olha só, o garotão vai sair da jaula, vai sair da jaula. Sai, filho da égua. Rapaz, não, aqui eu tenho que... Olha, será que vai escorregar? Não escorrega. Tenho que tirar mesmo. Tenho que forçar aqui. Bom, então, vamos ver aqui. Olha só. Logo de cara, vemos aqui a outra caixinha amarela, né? E tá ali o garotão. Olha só, galera. Aqui, vamos ver o que vem tanto aqui. A chavezinha extratora, né? Olha só. Aqui vem o manual, os manuais, né? E aqui vem o que mais, rapaz? Aqui vem a capinha. Olha o tamanho da chapula aqui, da capinha aqui. Olha a chapula da câmera aqui, tá? É uma capinha de silicone, né? Não aquele modelo transparente, mas não. É essa aqui, originalzona, top demais. Essa aqui, sim, é mais bonita, né? E vamos aqui, então, ver. Olha só o nosso garotão. Tá aqui embalado. Vamos deixar ele quietinho aqui por enquanto. E aqui, mais vem o que? Vem o que mais aqui? O carregador aqui de 67 watts. Olha o carregador de 67 watts. E naquele padrãozinho da Xiaomi, né? Os conectores aqui na cor laranja, né? E aqui o nosso cabo USB tipo C. Padrão brasileiro, versão global, tá? E tá aqui o nosso garotão, galera. Olha só. Poco X6 Pro, né? Aqui já temos algumas informações. Flagship da Immensity 8300 Ultra, né? 120 Hz, Super AMOLED, 64 megapixels de câmera, 67 watts aí de carregamento e 5.000 mAh de bateria, tá? Olha só. Vamos aqui tirar o garotão da embalagem. Vamos tirar esse adesivo aqui. E eu peguei nessa cor cinza, né, galera? Essa cor cinza aqui tá top demais. Meus amigos, esse aparelho tá sensacional. Olha que visual incrível. Olha só. Tem outras cores também, tá? Tem outras cores. Uma mais bonita do que a outra. Tem até o amarelão, tá? Tem o amarelão também. Tem o preto e tem esse cinza aqui. Que tá show de bola mesmo. Esse conjunto de câmera aí realmente tá aí chamativo. E uma coisa que eu sempre gosto de prestar atenção aqui na Xiaomi, né, nesses aparelhos, é que ela já manda com a película, tá? Não sei se dá de perceber aqui, mas já tem uma peliculazinha aplicada, tá? Já tem uma película aplicada. Olha só. E, é claro, vamos colocar aqui a capinha pra ver como é que ele fica. Olha só com a capinha. Olha que sensacional, galera. Olha só com a capinha. Se adequa bem interessante aqui, de forma bem interessante, tá? Então esse é o visual aqui do nosso querido Poco X6 Pro. Vamos ver aqui se ele tem bateria. Vamos ligar ele aqui, né? Enquanto ele liga, a gente vai comentando um pouco mais sobre ele, tá? Olha só. Vai ligar aqui. Na parte de cima aqui, temos aqui o alto-falante estéreo, né? O infravermelho, que não pode faltar, é infravermelho. Microfone secundário. Botões aqui, liga, desliga e volume, tá? Na parte de baixo, microfone principal, né? Alto-falante principal, no caso. Microfone principal, entrada de carregador e a gavetinha aqui de chips. Que, por sinal, é uma gavetinha aí, híbrida, tá? Ou seja, você só pode utilizar os chips, né? Não tem a possibilidade de você usar cartão. Nem precisa, né? 512 GB nem precisa de cartão. E olha só, ele já vem aqui na HyperOS, galera. Já vem na nova atualização da HyperOS. E é claro que ele vai trazer todas as novidades da HyperOS aqui, beleza? Então eu vou configurar ele e vamos comentar um pouco mais sobre ele. Lembrando, nesse vídeo aqui eu quis mais trazer esse unboxing pra vocês, mais essas primeiras impressões. Não vai ter teste de câmera nem de jogos, tá? Vai ficar pra outros vídeos e já comenta aí quais testes vocês querem ver dele aqui no canal. Agora vou configurar o nosso garotão aqui. Então, Poco X6 Pro configurado, galera. Que smartphone sensacional, tá? Realmente é um aparelho que até nas configurações... Até pra fazer a configuração aqui foi rápido demais, tá? Ele não pensa não, meu amigo. Ele só vai, tá? É rápido demais. Então, esse aparelho realmente tem aí configurações incríveis, tá? Acredito sim que é um smartphone poderoso. Até pelo processador que ele traz aí. E a tela, galera, não vai te decepcionar. É uma tela incrível mesmo, tá? E indo aqui em configuração, você pode fazer todas as configurações aí. Tanto de tela, notificação em barra de status. Tem muita configuração. A linha Poco realmente é uma linha avançada e que traz recursos aí bem bacanas pra sua usabilidade. Então, galera, estamos falando aqui, olha só, de uma tela, né? De uma tela aí de 6.67 polegadas com 120 Hz. É uma tela AMOLED, tá? O processador, eu acho que eu já falei pra vocês, que é o Dimensity 8300 Ultra, né? Da MediaTek. Com a GPU Mali G615MC6. Tem a versão de 8 GB de RAM também, galera. Mas essa daqui é a versão de 12 GB de memória RAM. E eu acredito também que ele tem a versão de RAM Plus. E tem mesmo, tá? E ele te dá a possibilidade de colocar até 8 GB de RAM Plus aí. Então, você pode até pegar 8 GB emprestado do armazenamento e converter em memória RAM. Mas eu acho que não vai ser muito preciso na versão de 12 GB de memória RAM. Bom, pessoal, então a gente vai trazer muito mais conteúdo do Poco X6 Pro aqui no canal, né? Então, já comenta aí quais vídeos vocês querem ver dele. Galera, e minhas primeiras... Olha só, galera. E minhas primeiras impressões aqui, então, do X6 Pro é que, cara, que smartphone lindo, tá? Realmente, achei que não ia ser tudo isso, não, né? Pensei que era só zoada. Mas não, galera. Realmente, é um smartphone sensacional. É um aparelho leve. Mas será que é leve mesmo, né? Peguei já minha balança aqui. Vamos aqui ligar a nossa balança, né? Cadê, rapaz? Liga aí, filho da mãe. Vamos ver aqui se ele é leve assim mesmo, tá? Tá zerado. Olha só. 187 gramas. Então, estamos falando, sim, de um aparelho aí bem leve, tá? Pelo tamanho dele, né? 6.7 polegadas. E, galera, olha só. A câmera dele aqui é num furinho na tela, tá? Deixa eu colocar na tela branca aqui. Furinho na tela, tá bom? A câmera principal, galera, aqui a câmera principal é de 64 megapixels e a frontal aqui de, olha só, se eu não me engano, é 16. É, 16 megapixels a frontal, beleza? Então, meus amigos, as minhas primeiras impressões desse aparelho aqui, cara, me surpreendeu. Que smartphone incrível, tá? É claro que a gente vai trazer mais conteúdo dele, teste de câmera, teste de jogos. Cara, vamos fazer muito conteúdo dele, tá? E comenta aí quais conteúdos vocês querem ver. E, é claro, né? Os links vão estar todos na descrição. Ah, Darlas, cara, onde foi que tu comprou? Eu não sei se eu já comentei no vídeo, eu acho que já, mas eu comprei no AliExpress, né? E vou deixar o link do AliExpress aí. Tem cupom lá também, tá? Paguei aí um preço muito bom. Eu acho que eu já falei no começo do vídeo. E, cara, vou deixar também o link da Amazon, tá? Todos os links aí vão estar com estoque no Brasil. Ah, Darlas, mas eu não quero comprar agora. Galera, então, olha só. Lá no Telegram nós temos um canal de ofertas, né? Eu tô acompanhando o preço do X6 Pro de perto. Na hora que ele baixa de preço, eu posto por lá. Por isso é muito importante. Você que quer comprar aí, daqui a um tempinho, o Poco X6 Pro, é muito importante acompanhar o nosso canal de ofertas. E é isso, aguardem os próximos vídeos aqui do canal do Poco X6 Pro, smartphone que, até agora, pelas minhas primeiras impressões, cara, parece ser um smartphone sensacional, tá? Pelo que eu já vi aqui. Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até mais.